Música Quero verlonça? Som um pouco doloroso, né? Ser incapaz de amar um filho homossexual Prefiro que um filho meu morra num acidente Do que apareça com um bigodudo por aí Eu não entraria num avião pilotado por um portista E nem aceitaria ser operado por um médico portista Que dívida histórica é essa que temos com os negros? Fui com os meus três filhos O outro foi também Foram quatro homens A quinta eu dei uma fraquejada E veio mulher Não vou combater e discriminar Mas se eu vi dois homens se beijando na rua Vou bater Eu fui num quirambola em Eldorado Paulista O afrodescendente mais leve lá pesava sete arromos Não fazem nada Eu acho que nem para procriar eles servem mais Não estuprar você Porque você não merece Fica aqui para ouvir Você não merece ser estuprada Porque é muito ruim Porque é muito feia Não faz meu gênero Jamais eu estuparia Eu não sou estuprador Mas se fosse Não estuprar você Porque você não merece Muito difícil A intolerância Ela Destrói Destrói a alma da gente Desculpa É Porra Tá foda É difícil Pedindo desculpa Por eu ter lido Essas frases Para vocês Essas frases Sergate Us Amapá Obrigado.